Futebol é força e velocidade A técnica é determinante Porque você vai ter em dado momento Fazer uma escolha De acelerar o jogo De quebrar o ritmo Para que você na técnica Crie uma nova situação Sem dúvida Eu acho que nós temos alguns jogadores Capazes de terem essa técnica Mas o futebol moderno O futebol atual O quesito determinante para você Criar essa situação da técnica É você ter a posse de bola É você ter espaço Então a força para ter a bola Para roubar a bola E a velocidade para você preencher os espaços É determinante para você ser sucedido Nesse meio aí Concordo contigo E acho que é determinante E a técnica seria o Hugo Efetivamente é o nosso jogador De quebra de ritmo De organização tática E ele sabe que ele tem essa responsabilidade Eu disse a ele isso E ele concordou Sérgio Se você realmente Confirmar Esse esquema De três atacantes Com mais de um Ali no meio Tem a questão da marcação O que fazer para você Conseguir dar esse equilíbrio É ter mais a posse de bola Já que você não vai ter Tantos jogadores Assim em marcação Na verdade A gente trabalhou bastante Isso na semana A gente fez inclusive Algumas observações Com vários jogadores No setor Determinantemente Você coloca os dois apoiadores Como jogadores de equilíbrio Eles não serão Inicialmente Os jogadores Que normalmente Fariam aqui No caso de Tchelle Se for ele ou escolhido De uma saída mais forte De uma penetração de espaço Ele vai fazer isso O caso Mas a liberdade Vai ser dada justamente Para os quatro homens Que vão jogar na frente Esses jogadores Vão ter liberdade O tempo todo Para criar espaço Para criar movimentação E para abrir setor Para que alguém Que traz espaço Aí é os laterais Que vão fazer isso E um dos nossos Apoiadores Que fará isso Então na verdade O que a gente espera É um jogo Onde esse aspecto Vai ser determinante Até porque o adversário Já anunciou também A mesma formação Deve exercer Uma marcação Pressão no início Deve diminuir O espaço Mas toda vez Que você for bem sucedido E você conseguir envolver Essa marcação adiantada Você vai criar Uma situação excelente Para ter O termo Da jogada E aí nós temos Jogadores altamente Velozes e competitivos Para isso É um equilíbrio Muito bom Na verdade E eu entendo Que daqui Quando aqui Cheguei para hoje Esses jogadores Já entenderam mais Aquilo que é importante Ter no time de futebol E ter uma coordenação Tática Porque o campeonato exige Porque o nível É forte Porque tem jogadores Que tem essa leitura Dentro do campo É importante Quando o jogador Consegue se interpretar E fazer com que a equipe Tenha esse entendimento E eu acho que o Vasco Que é um jogador Praticamente Interessantíssimo Que sabe ter essa leitura Que dentro do campo Interage com os companheiros Então a gente Só precisa se posicionar bem E eu entendo Que com dois apoiadores Efetivamente Pré-estabelecidos Que farão esse equilíbrio Essa marcação Essa inibição De contra-ataque Que o adversário Possa ter É determinante Para que os jogadores Na frente Não tenham que se recompor Que tenham que correr Atrás do lateral O tempo todo E eu vou usar Um desses jogadores Como um apoiador As deveres de risco Serão um dos apoiadores Dentro do jogo Eles farão o preenchimento Do espaço contrário Ou seja Mesmo que eu tivesse a opção Dos três apoiadores Um deles faria Essa situação A escolha é justamente Porque eu tenho Uma saída melhor Eu estou um pouquinho Mais adiantado Quando o Vasco Vier oferecer Essa situação Para a gente O que eu mesmo Estaticamente É essa leitura Essa é a minha expectativa Ah o Vasco Às vezes vai impor Uma posição Vai impor Esse jogador Vai tirar o espaço De um homem Que vem de trás Isso vai acontecer Mas eu não vou ter Dois jogadores Para atacar Eu vou ter Um e mais dois jogadores Para fazer uma saída rápida Então por isso Tudo que eu acho Que vai ser um jogo Realmente de muita iniciativa E em alguns momentos Como foi perguntado De uma forma inteligente Aí a coordenação O posicionamento A técnica Vai ser importantíssimo Para você equilibrar isso Então vai ser um jogo Repleto de situações Das quais As duas equipes Querendo vencer Ocasionalmente Você vai ter que se expor E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?